A ideia do sucesso masculino é muito diferente da ideia do sucesso feminino. Então, essa ideia que você tá falando que eu preciso ir pro Faustão, que eu preciso ter, né, a vitória tem que ser grandiosa, tá muito vinculada com essa ideia do masculino, essa ideia tóxica do masculino. E o pior disso é que quando a gente fala da masculinidade tóxica, que foi esse assunto que a gente abordou, não só a gente enaltecer a testosterona do homem, que é ser macho, ser viril, ser o poderoso. Mas, além da gente levar isso pra cima, a gente tem que diminuir outra coisa que é muito importante, que é o nosso sentimento, que é a nossa emoção. Então, até que ponto a gente tem que jogar pra cima um ponto e jogar pra baixo o outro e fazer com que a gente seja uma bipolaridade? A gente não consegue ter um equilíbrio porque o homem hoje, o homem mais forte, o homem mais poderoso é aquele que realmente domina suas emoções, domina seu sentimento e sabe usar isso como arma. porque a maioria dos homens lá fora, eles só enaltecem o macho alfa, o dominador, aquele que impõe respeito. Mas você consegue muito mais ganhar uma discussão e um argumento usando outro tipo de background, um background de liderança do que um background de chefe, aquele autoritário, aquele que manda. Não só no seu trabalho, mas no seu relacionamento também. Não só no seu relacionamento, mas não só no seu relacionamento também.